Sara Vaz Crianças, One Beijada, Salve São Cosme e São Damião Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Ah, sorri, One Beijada, estão chegando agora Os anjinhos de Pai Oxalá Eu vi Joãozinho, nas ondas de Mamãe Emanjá E sobre um cavalo marinho, eu vi Oguna navegando no mar Zé, 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 zézinho, na mata aprendendo a caçar Oxa, se cosminho, jogando flechas coloridas no ar Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Na beira do rio, olhando lírios para a festa enfeitar Eu vi Oxum e Pedrinho e na pedreira Xangô Abradá E sobre seu chuvisco, vovó Nanã vai chegar Com toda criança sorrindo, brincando com os Orixás Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Corre, pula, acorda, roda avião que a festa vai começar Dou um Mariazinha, Dão Cambalhota e Damião quer voar Beijo e aquele axé! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!